Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu 270 Back Nuggen A manobra de hoje, o 270 Back Nuggen Se você sabe Alley Up Top Soul Opa, já encaixei errado, mas ó Se você sabe Alley Up Top Soul, você sabe 270 Back Nuggen Então aqui no canal tem um vídeo de Alley Up Top Soul Vou deixar na descrição do vídeo e aqui no card, cadê o card? Aqui o card do lado esquerdo é a dica de Alley Up Top Soul Se você seguir todos aqueles passos e simplesmente virar esse pé Já é o seu 270 Back Nuggen Mas tem uma coisinha a mais que eu posso estar explicando do 270 Back Nuggen O Alley Up Top Soul, você pula e trava o giro de 180 E o que acontece? Você apresenta esse pé aqui Para depois apresentar o pé de Alley Up Top Soul travadinho Já o 270 Back Nuggen, você não trava o giro Mas você apresenta esse pé de trás de PUD Você joga giro forte, apresenta esse pé como se fosse um Alley Up Top Soul E vira esse E aí fica nessa postura Joelho flexionado, o peito para frente Mas esse joelho tem que estar à frente do seu peito Entendeu? Então é isso O 270 Back Nuggen também, como no vídeo da sexta-feira passada Aqui é um vídeo de bate-papa É um vídeo mais uma conversa Não tem tipo passo a passo Pô, ele encaixa, pô, ele faz isso Você tem que se descobrindo Você tem que falar Pô, já sei Alley Up Top Soul 270 Nuggen é fácil demais, cara Já sei isso, já sei aquilo Já entendi quando o Zamba fala De pular e apresentar esse pé aqui de PUD E aí você tem que somar essas conversas E todos os vídeos de dica de manobra E mandar o seu 270 Nuggen Então, no 270 Nuggen Você não trava o giro Joga todo o giro Olha os meus braços, ó Ó, já joguei E cara, errou, sentou Então o que que acontece? No 270 Nuggen, ao contrário da Lep Top Soul Eu não travo o giro Eu jogo força ao giro Jogo com força meus ombros E aí, jogo com força Apresento esse pé E aí penso nesse pé de Nuggen Entendeu? Então, não deixa de assistir O vídeo de Alley Up Top Soul Que esse bate-papo Do 270 Nuggen vai ficar Muito mais claro pra você Você vai falar Ah, esse vídeo de dica de manobra De 270 Nuggen Tá muito mais claro Pra mim Porque eu assisti o de Alley Up Top Soul Eu entendi o passo a passo E aí, isso Você vai ter que começar Nem que for deslizando um pouco E encaixar várias vezes Porque é uma manobra de giro Ó Joga o giro todo Cai pra frente Eu penso Jogar o giro todo Apresentar esse pé igual do Alley Up Top Soul E em vez de encaixar o Alley Up Top Soul Virar Esse pé assim E nunca O peito todo pra frente Porque ó Você gira E põe o peito todo pra frente Olha o que acontece Trava na hora Então Você tem que Girar todo o giro Apresentar o pé de pud E deixar o peito pra trás Então Eu vou mandar Um 270 Nuggen Pra vocês verem Olha só O que eu penso Jogar todo o giro Não pôr o Apresentar o pé de pud E não pôr o peito pra frente Olha Aí Joguei o peito Muito pra frente Joguei o peito muito pra frente E não subi pro caixote Você tem que ir girando E subindo pro caixote Vamos lá Mais uma vez Vamos ver se agora sai O 270 Nuggen Gira tudo pra cima Perfeito Esse foi o 270 Nuggen E é isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Me segue lá no Instagram Arroba Felipe Zamba Mande sua sugestão De manobra E é isso Não deixe de usar o seu cupom De 5% Na GoHoller .com.br E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal E é isso E é isso E é isso